Vem cá, Dona Jo, falando em novela, eu li aqui nessa revista que a Globo vai fazer de novo a novela Laços de Família. Ah, o que é isso, gente? Tá falando sério? Seu Bebeto, eu sou louca, louca, louca nessa novela. Acredita que na época eu tinha um diário onde eu escrevia todas as falas da novela? Ai, eu me sentia a própria Vera Fischer. E sabe como é que eu era conhecido lá no Vidigal? Bebeto Ronaldo Giannechini. Muito bom. Aqui, o senhor me empresta essa revista, eu já peguei, tá? Calma, Dona Jo, eu não acabei de ver ainda. Depois eu só pego de novo. Agora, o que é estranho esse negócio aqui, esse monte de caixa, Rede Globo. É, porque eu tenho que levar lá pra cima essas caixas todinhas aqui, ó. Nossa, o que é isso? Ai, ai, gente, exercitei tanto. Gostosa, irresistível. Ai, nossa. Mas olha só, aqui é vai que cola. Não é malhação não, tá? Verdunando, nossa, eu fiquei tão animada com essas palavras que eu vou até te dar uma ótima notícia. Fala, adoro. Sei não, se você deve se sentar, hein. Vamos ter melhor. Isso. Vamos ter o remake da novela Laços de Família. Oh, gente, my God. Dona Jo, então eu vou realizar meu sonho. Eu vou ser a próxima Helena. Peraí, Pedro. Como assim você vai ser a próxima Helena? Dona Jo, eu vou te contar um segredo. Quando eu era criança, eu fiz o teste pra interpretar a menina Salete e Mulheres Apaixonadas. Mas a Bruna Marquezine roubou meu papel. Peraí, você tá querendo me dizer que você concorreu junto com a Bruna Marquezine. pra essa personagem. Mas ela roubou a vida que eu poderia ter. E hoje eu podia ser a melhor amiga da Manu Gavassa. Senador, você tá muito feliz de se bichamar, tá? Só tô te dando um toque. Agora que eu tô curiosa pra saber como é que você vai conseguir essa personagem, eu tô. O Leblon é o quintal da Rede Globo. Eu tenho certeza que quando eu ficar cara a cara com esse autor, ele vai entrar no ovo, vai sair e vai ficar chocada. E vai me eleger a próxima Helena. Jéssica, tá sabendo da novidade? Desculpa, mãe. Rapidinho que eu tô ocupada aqui no Insta. Ela não tá afim de saber que vamos ter o remake da novela Laços de Família. Oi? Prazer, Helena. Ele acha que vai ser a próxima Helena. Gente, além de tosco, tá viajando, né? Fala um negócio pra vocês. Gente, olha só, eu sou do meio artístico, tá? Eu sei tudo do backstage. Eu já saberia se estivesse rolando esse remake. Mas tá aqui, ó. Nesta revista que seu Bebeto emprestou. É, com licença, eu ouvi a senhora falando em emprestar aí. Sim. Pode me emprestar um martelo que o meu sumiu, tô precisando muito? É, você veio no lugar certo, né? Porque eu sou a própria rainha da sucata, né? Porém, seu Bebeto, outro dia eu fui procurar o meu martelo e eu não achei. Eu não emprestei pro senhor, não? E o senhor não me devolveu? Hã? Não. Então sinto muito, não teremos martelo. Com licença, tá, gente? Ai, eu fiquei meia. Gente, eu faria qualquer coisa pra conseguir fazer esse teste. Ué, pra fazer um teste pra novela é só interfonar. Ué, como assim? O autor mora aqui no prédio e você nem me contou? Ele não mora aqui. Tá de deboche com a minha cara? Não, é porque justamente hoje que se mudou pra cá, um cara que trabalha na Rede Globo, ele mexe com essas coisas de novela. Como é o nome do cara que escolhe os atores pra trabalhar na novela? Produtor de elenco. Isso, inclusive, eu já até carreguei um monte de caixa escrito Rede Globo. Mas isso é totalmente demais, Bebeto. Você tem que fazer uma ponte entre a gente. Faz uma ponte entre a gente, eu também quero. Como assim, garota? Ué, não tem problema. Gente, você não tem noção. Várias pessoas me acham a cara daquela atriz, a... É... Carolina Dickmann. Bebeu, Heleninha? Você não tem noção, gente. Na minha escola, as pessoas me chamavam direto de Camila, por causa da personagem que ela fazia em Laços de Família. E nessa época, por coincidência, eu também, eu tinha raspado a cabeça. Mas o que aconteceu com você? É, piolho. Não sabia que era possível um piolho em cima de outro piolho. Engraçado. Foi um período muito difícil da minha vida, cara. Eu não sei nem o que eu tô falando aqui, eu gostaria até de deixar esse assunto, essa página da vida, só em família mesmo, sabe? Tadinha, não saiu uma lágrima. Bebeto, olha só, você sabe que eu te considero uma pessoa da família, né? Um cara muito amigo mesmo. Me apresenta esse produtor de elenco. Você nunca falou comigo. Não, mas aí não é problema meu. Não é culpa minha, tá? É culpa dos redatores que nunca botaram a gente na mesma trama. Inclusive, eu gostaria de reivindicar isso, hein? Multishow. Põe mais cena pra gente. Será que estão boicotando? É, gente, eu nunca dei nenhum ponto final. E tem que ser o finalizado que me apresenta, né? É, me apresenta o produtor de elenco. Olha só, então você vai me apresentar para o produtor de elenco? Não, tem que apresentar para mim. Eu sou o único artista aqui dessa casa. É vocês que lutem suas perigosas peruas. O que é isso? Sérgio, eu tenho uma proposta. Eu acho que a gente tem que fazer, assim, uma trégua entre a gente. Renascer a nossa amizade, cara. Bora fazer um pacto de sangue, Ferdi. Você é muito duas caras. O que você quer com esse suave veneno? Eu quero um novo mundo. Eu quero o bem, amado. Isso é cambalacho, Jéssica. Você não é gente fina. Tu és um anjo mau. Eu quero saber que ti, ti, ti é esse que está acontecendo aqui. Então, a gente vai fazer teste para o remake de Laços de Família, novela de Manuel Carlos. Tem um produtor de elenco morando aqui no prédio. E eu vou ser a nova Helena. Não. Coitado, está viajando. Ele vai, na verdade, fazer um outro remake. É o zelador da pátria. Amor, eu não sou zelador, tá? E também não sou concierge. Eu sou proprietário deste apartamento. E também sou um homossexual. Porra! E eu sou rica! Rica! Gente, quase morreu. Eu, hein? É rica, mas quem paga as contas é a Terezinha, né? Amor, quem é dona do pedaço aqui, ó? Quem é dona do pedaço? Tereza, te viu? Tomou na cara, hein, pessoal? Eu, eu não converso com coadivantes. Eu tô indo que eu vou me dedicar de corpo e alma ao meu teste. Mas eu vou deixar a audiência aqui em cima. A audiência de novela das nove. Beijos de luz. Agora devolve e fica na escuridão. Olha, se eu quiser ser Helena, eu derrubava vocês duas. Ué, agora você também quer ser Helena? Olha pra mim e vê que eu tenho cara de querer ser Helena. Eu, eu mesmo, Terezão, não quero não. Mas meu mexilhau, quando fala pra ser Helena, minha mexilhau fica assim, ó, tendo uma afliçãozinha. Só de imaginar beijar aqueles homens e tudo. Que eu pego aquele Rafael Zuzu, venho descendo assim pelaquele corpo. Que eu pego um Tiaguinho. Mas eu fico nervosa mesmo, sabe com quem? Com o Babu. Cara, eu não tinha pensado nisso, gente. Gente, eu vou pegar todos os atores da Globo. Ai, sabe o que eu quero muito participar? Surubão de Noronha. Ai! Maravilhoso! E aí, minhas princesas? Tão animadas aí hoje? O que é que tá acontecendo? É que eu vou fazer um teste pro remake de Laços de Família, novela de Manuel Carlos. Ô, tô ligado nesse cara, mano. É o cara que escreve as novelas do Lebrão, né? Sempre tem umas minas chamadas Helena, não é? Ué, Sérgio, se tu vê a novela... Eu não, não. É, eu vejo quando eu tô esperando pra ver o jogo do Curitia, né? É. Ah, tá. Tá bom. Mas tem o seguinte, as minas lá da minha quebrada, do Vaz de Lima, dizem que eu pareço um tal de Fradson aí, que fez a novela belíssima. Eu não sei quem é o cara, mas parece comigo, deve ser assim, jeitoso, né? Era delícia que ele passasse por mim, eu pego a arraia, eu pego a arraia. Tchau, tchau.